O coral recebeu homenagens durante a sessão solene. O coro Reverendo Zacarias de Miranda da Igreja Presbiteriana de Campinas, que neste ano está completando, neste ano de 2019, está completando 110 anos. A medalha Carlos Gomes é uma honraria destinada a quem se destacou no campo artístico. O coral Reverendo Zacarias Miranda foi fundado em 1909, na Igreja Presbiteriana de Campinas, durante a homenagem, muita música. O coral Reverendo Zacarias de Miranda da Igreja Presbiteriana de Campinas, contou curiosidades sobre o coral. Vale a pena retratarmos algumas experiências de forma bem rápida, o que acontece nos nossos ensaios. Nossos ensaios são realizados todas as quintas-feiras do mês. Chegamos e sentamos. Olhamos nossos parceiros e começamos a conversar uns com os outros. Nós, homens, não falamos muito. Falamos nosso dia de trabalho, de futebol, churrasco, ponto. As mulheres falam um pouco mais. Falam do trabalho, do marido, da família, dos filhos, do vestuário, culinária, da novela, etc. A gente sempre procura fazer com muito amor, da mesma forma que eu tenho certeza que tem muito amor aqui envolvido. Muito amor envolvido. E nunca ia passar na nossa mente que esse coral recebesse tamanha honraria. Então, foi muito por isso que nós fizemos questão de buscarmos músicas que mostrassem o melhor que a gente tem para oferecer. A medalha que se recebe nesta oportunidade remete à lembrança de quem levou a arte por tantos lugares e o tempo continua falando a seu respeito, ainda que as gerações mais novas nem o conheçam. O maestro Antônio Carlos Gomes, que veio entre 1836 e 1896, campineiro, fez a cidade conhecida nas maiores salas de ópera do mundo. Aqui nós temos ruas, praças, monumentos e aos bugrinos um clube que tem o nome que homenageia a sua obra-prima e o Guarani. Tristemente, reconhecido muito mais em outros lugares do que no seu próprio berço. Mantendo até aquilo que a própria Bíblia diz, o profeta não tem honra na sua própria casa. Achei em ti, tão grande é o teu perdão, mudou o meu coração, sei que estás bem junto a mim. Tua face eu posso ver, meiga como a de um bebê.